Meu Deus, acho que tá tão alto. Tá, primeira coisa, minha voz tá muito alta, muito baixa, porque nesse final de semana eu deu um problema com o meu microfone, ou pelo menos com o setup que eu faço no microfone e tal, o que aparentemente também afetou aqui a câmera. Deixa eu ver se eu mudo um pouquinho aqui, deixa eu curar a propaganda depois. Deu um ruim aqui o setup que eu uso de câmera e tudo, de câmera, de microfone e acabou que eu já estou usando o microfone de uma vez por causa disso. Pipe-in, microfone headset. Por mim, por algum bom motivo, meu computador não consegue mais pegar os dois som. Tá, como eu estava mencionando em algum tipo, mais pessoalmente, dentro da comodidade lá no Discord, eu vou fazer aqui... Olha lá, coisas aconteceram. Primeiramente, o Jin ganhou um Discord só pra ele. Um Discord do jogo em si. É... Por causa que entrou novas pessoas e pessoas internacionais e tal, eles se interessaram em querer fazer também a stream. A stream não, né? Eles fizeram no jogo, só que... Só que eles perguntaram, será que eu tenho que colocar dois levels individuais? Porque... Eu acho que eles não tem... Eles não tem saco pra fazer o jogo inteiro. Porque é saco, mano, é um ar 40 e tal. No mínimo. Isso porque eles fizeram fazer isso de verdade mesmo. Eles sabem que nunca fizeram um jogo de nossa em casa só. Então, eu falei pra eles que no mínimo eles iam pegar duas horas na primeira vez. Eu acabei criando... Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Olha, eu acabei criando literalmente uma categoria para cada fase do jogo individual. Yeah! Pra quem não tem saco de passar uma hora e quarenta. Ou não tem também vontade de jogar One TV. Porque já tem a categoria de One TV. 10 Waves ou 50 Waves. Para quem consegue 50 Waves. Mas quem quiser fazer tem que fazer a melhor fase aqui. Uma coisa mais rápida. Eu acabei criando uma categoria literalmente para cada fase. E o mais legal também é que desse jeito... Você pode usar Cosmetic no seu personagem. Ahá! Você pode finalmente usar agora. E talvez... Desse jeito... Eu finalmente consiga o Ative de todas as fases S. Porque tem fase que não está S aqui. Pelo menos é o mesmo motivo, né? Pra mim. Pra fazer... Meio que platinar esse jogo. É... Tipo... Nossa Senhora! Tampei aqui! Jesus! Eu era tão ruim assim nessa época. Talvez, né? Olha! Tem um S aqui... Não é? Mas é... Então... Agora vocês podem submeter aí... Fases individuais. Vocês não precisam gastar... 1 hora e 40. Vocês só precisam gastar... Ahn... Só deixa eu ver só por curiosidade aqui. Ahn... Cadê? Aqui! Aqui tem os tempos de cada fase. E... O tempo que é usado para você submeter na run... É esse tempo daqui. Que está escrito na fase. O final é de 100% ou não. Ou não. Zens! Então... Sim! Agora... Eu... Eu... Vou me arrepender muito forte disso. Ahn... Porque só tem eu por enquanto para fazer isso. Eu... Se chegar ao ponto de eu precisar de um outro moderador... Essa hora vai ser agora. Mas é... Vocês podem gastar aqui seus... 3 minutos... Seus... Porra... Literalmente 1 minuto. 2, 6... 1 minuto. De tempo. É... O do Troll. Mate o Troll em 1 minuto. É isso. Vamos ver. Vamos lá, gente. Não... Não existem motivos para eu não querer fazer essa categoria. Nem sei essa categoria. Tá. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer... É... Validar... Se... Aquele tempo... É... Ele é... Como é que é? Como é que eu posso dizer? Ele... Ahn... Qual é a palavra? Tipo... Liable. Mas... Ah, pronto. Lembrei. Confiável. Se ele é confiável mesmo. Se ele foi bem programado e tal, pronto. Ahn... Tá. Eu tenho todas as armas de vento. Então... Vamos fazer. Eu vou ver qual é a melhor adivinha que eu tenho no jogo. Ahn... Ahn... Eu não posso usar os apuíris. As apuíris não são... Não são... Viáveis. Eu quero... Ahn... A outra... É essa aqui... 19... 50... Já é melhor. Deixa eu ver... Acabou? Peraí, sério? É isso? 10... 10... Tem tão pouca arma de vento assim, pá. Tá bom. Ahn... Eu não tô vendo as armas aqui. Ahn... Tem outra aqui, ó. Breath. Eu que não tava vendo as armas. Ahn... Ahn... A exemplo assim... 18... Peraí, tá feio, né? Deixa eu ver... Tem alguma... Vento? Essa aqui é de vento? Ahn... 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 Esse é de vento? Uou... 17... 8... Ahn... Peraí... Esse aqui não é... Ahn... Não é... Não é... Ahn... Não é... Não é... Eu acho que não vai fazer tanto de cabeça, né? Vamos lá... O que vai fazer de cabeça é um projeto. É um... Não é aquele tipo... Ahn... Deixa eu ver... Eu tenho todos os projetos. Ahn... Uuuh... Um... 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 Hmm... Tem algum aqui... Que seria... Para... Comprar um único álcool... Um... Um... É, eu acho que o melhor projeto vai ser esse aqui mesmo, o marangue. Deixa eu ver se eu tenho, eu acho que não tem outro aqui. Ah, esse é o Skull. Ah, peraí, 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 peraí. Esse é o Skull. Então, cuidado. Tá, eu vou testar com o marangue, mas depois eu vou testar com o Skull só de pé. Porque ele é interessante. Ele é um pouco interessante, como eu posso dizer. Tá, mas por causa que eu posso literalmente usar qualquer coisa, vamos usar esse aqui. Ahn, eu acho que a monopula não vale a pena, porque ele não droga cenouras. Então, vamos matar... Cadê o combo? Cadê? Cadê todos, né? Os Equomics? Cadê todos os Equomics? Então, pelo menos os adequados, até todos. Cadê? 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 Ahn, diminuiu o tempo de carrega, começar a carregar. Não, ótimo. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Cadê? Os Equomics vai ser aqui. Emblema de Stamina. Eu quero assim, o posto também indo pra cada inimigo que eu tenho para cada inimigo que eu tenho. Eu também vou passar de preenchimento do especial. Então, eu vou... Não, ótimo. Não vale a pena... Não vale a pena... O outro jogador, não vale a pena dar os pros de pé. Não vale a pena... Não vale a pena... Certo. Não vale o tempo do playerção ao... Certo. Certo. Não vale a pena... O que mais? Vale qualquer item, New Game Plus. Pode usar o item que você quiser. Tá, mas o primeiro teste que eu quero fazer é o seguinte. Acharia bom banir, por que banir? Bom, você vai quebrar o jogo? Vamos quebrar o jogo aqui agora. Ah, nice. Eu não tenho esse. Tá, primeiro teste. Vamos rodar o jogo vendo todas as cutscenes. Não vou esquivar os cutscenes, por que eu quero ver se o tempo avança enquanto tá com o cutscene. O nome dele é Jane. Meu Deus, olha, finalmente vocês podem ver que é de simples. Os outros tragam um tanque. Vocês podem ver que é de simples. Ai, um tanque que é de simples. Não se preocupe, mas o que é de simples. Não, não se preocupe, mas o que é de simples. Aham 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 What the f*** Ahahahah Ahahahah A pedra do fogo Ahah Aham Aham Oh Eu pulei Eu to fazendo tudo devagar Pra ver se eu Quanto tempo eu faço Demora um pouquinho E a A arma que eu to usando Não faz diferença alguma Não Não faz diferença alguma Espera Tá Vamos agora tentar Caraca Consegui Ah Nessa Por que Ok Tá bom Agora vamos rapidamente Ok Definitivamente Não foi um sequitinho que eu Quero Pelo menos Pelo menos nesse vídeo eu posso simplesmente voltar Eu demorei demais pra fazer aquele negócio Na verdade Não foi que eu demorei Não, eu demorei sim sim Eu demorei sim mesmo Acabou dando um hit só ali E eu me bati nele antes Eu não posso me bater Eu não posso bater Eu não posso bater Ahhhh Tá, eu consegui fazer o negócio Mas Não podia ter um hit só Não pode chamar Ahhhh 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 30 segundos mais rápido 30 segundos mais rápido Quase Ró Que merda, hein? Tá, 1.24 Ahn, tá bom Tô tentando quebrar a cabeça Ganhei esse Ganhei esse Deixa eu fazer outro teste Ahn, onde é que eu vou demorar? Hum Tá, eu dou um ataque ali Vai esquivar o preço Ih, é reemplar Vai esquivar o preço Sim, ele está fazendo isso Ahn, eu acabei fazendo rápido Era essa parte daqui Que eu queria testar Cara, por que? Como funciona esse? Não é só um bodega Tá, eu testei Mas agora... Deixa eu testar isso aí É esse aqui, né? Que é o... 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 Que é o que é o que é o que é? Música Música Deve ser uma relação dos percentuais Música Faltou ponto? Ah, calma no c... Como é que é o próximo ponto? Eu vou ter que fazer igualmente Nessa fase aqui Hum... Ok Eu vou ter que fazer igualmente É, essa é o partido que eu quero Tem essa também Ih, Kampoukan Ih, Kampoukan Ih, Kampoukan E aí, Kori? Eu vou ter que fazer igualmente Esse aqui aumenta o preço Pra... Não por causa de muitos Não por causa de muitos Não por causa da quantidade Dezesseis E aí, Kampoukan Mano Mano Agora foi Agora foi Agora eu tenho que atacar ali Pra ver se... Tá bom O que é que é combo? Eu fiz combo, pronto Satisfeito Meu Deus Chega o jogo lagu agora Ah, graças a Deus Tá É assim Porque eu fiz 100% Do combo Eu fiz combo Fiz 100% de precisão Com a minha espada Com a minha Uma espada Tá E se tem uma Mostra 30% no mínimo Urgh Tem que ser Uma fase grande Então Pode ser um chefe Tá Vamos pra o tempo Mais rápido mesmo Me dar nesse Classificação E agora Não importa Mas eu não sei Que é esse Não vai errando Não vai errando Eu consegui fazer isso Eu sei lá 90% das vezes Demorou ali É só ter que ver Não vai errando Não vai errando Pode ser 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 Olha esses Boomerangs Ah, eu fiz uma de 53. Tá, só vou mais uma acessar aqui. Só vou mais essa aqui e depois eu vou começar a fazer as outras fases mesmo. Um, dois, três e assim por diante. Esquece, vambora. GG, chega de jam. Chega de gelade. Vamos lá fazer as fases individuais aqui. Ah, é. Peguei essa. Tá bom, vamos lá. A zona aqui tem um pra comprar. Agora que eu tenho um. Tem um interessante aqui. Né? É um doge aí do caminho que seria interessante. Tá bom, tô. Qual a propriedade das fases mesmo? Ah, como é que eu vou falar pra você? Ah, como é que eu vou falar pra você? Ah, como é que eu vou falar pra eles? Ah, como é que eu vou falar pra nós? Ah, vamos ver. Qual era a melhor arma para usar aqui? Qual era a melhor arma pra usar aqui. Ah, vai acabar com a cruzinha! Normalmente usamos essa aqui na penúltima fase, cadê a espada do vídeo, ali a espada do vídeo, 233, é padrão, é padrão, classe padrão, essa aqui também é classe padrão. Essa é pesada, essa é pesada, padrão, vamos ver, capana dourada, era a espada preta aqui, espada preta, 233, 255, espada de lousa. Dependendo da frase, o Porsche tem uma canção, pode ser uma espada, 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 pode ser uma espada elétrica, que seja melhor do que o Porsche. 24, 24, deixa eu ver o Porsche, é porque o Porsche é padrão, é 18, tem essa aqui também, é uma bosta, essa espada ativada possui no lance, é uma bosta em comparação com essa espada. Mesmo status, só que essa aqui tem que vir, aqui do lado, perder níveis. Com certeza parece uma bosta. Ahn, tá, isso vai dar pra ver, deixa eu ver o que vai acontecer. Tá, eu tenho que ver qual dessas duas aqui, se o Porsche ou se a espada elétrica, pra ver se a espada elétrica é melhor. Seja melhor. I guess. E tirar isso aqui. Isso aqui só presta pra chefe. Tá bom. Vamos usar o timer do jogo mesmo pra isso. Não precisa ficar batendo tempo a ele, que é bom. Como é que funciona o começo do jogo, se eu já sei aqui? Ah, eu não tenho! Ele ainda me bloqueia das habilidades. Eu só tenho a espada mesmo. Talvez o Porsche esteja mais interessante. Por causa que... Ah, o Votorei ainda tem... 4, 2. Tá ligando para trás. Talvez o Porsche esteja mais interessante. Para testar o... Ahn... Eu quero que ele ataca mais rápido. Ahn, eu posso testar o ataque elétrico. Até que eu ganhei lá. Nossa! Esse aqui também era o seguinte... Matei assim. Espera. Como é que funciona? O equipamento que eu tenho. Nessa parte aqui. O equipamento que eu tenho. Ahn... É mais igual o ataque que eu tenho que fazer isso aqui. Ih! E os galera. Fim dos equipamentos que eu tenho. Os boites nem tem tanta vida. Pra valer a pena usar os projetos. Tá bom. Eu tô achando que a daga não vai valer pra dar pena. Dois sete. Dois sete, tá. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu abrir um bloco de nota. Vamos lá. Putz, o papel perdeu... Eu esqueci quase o tempo do... Do... Do Jamie. Deixa eu abrir. Um... Foi dois sete, né? Dois sete. Um sete. Eu lembro que foi um ponto quatro, mas tem um ponto dez isso. Boa. Ah, cadê o jogo? Não, é esse botão. É esse botão. Descreve o jogo. Eu tô achando que eu vou precisar pegar os ninguins. Um ponto 56. Tá bom. Se eu só anotar, o melhor tempo até agora. Tá. Não, é esse botão. Santo, esse foi com a espada elétrica. Deixa eu testar agora com a espada de iluminação. O projeto não tá me ajudando aqui. Eu preciso pegar alguma coisa que realmente atravesse. Não, é esse botão. Se eu for, calma, só. Não, ele vai me ajudar, só. Não, é esse botão. Ah, pera! Eu lembrei o que eu posso fazer. Qualquer esquema que dropa a cenoura eu posso usar a manopla. Calma aí. Com a manopla eu mato o chefe muito mais rápido. Cara, precisa de tempo. Os bichos estão morrendo tão rápido. Eu acho que... Não sei lá. 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 Ah, eu não tenho certeza que vai ficar com a verdade, mas... Eu vou. Ops. Não. Tá. Eu perdi algum tempo aqui por causa que os bichos lá vivessem bugar. Aí foi falda. Eles nunca fizeram nada. Espera um minuto. Eu ganhei tempo? O que? Ah, mas eu sei porque eu ganhei tempo. Por causa dos projetos. Tá bem, né? Ah, dois, três, sete, três. Tá bom. Deixa eu tentar mais uma vez. Só que dessa vez eu vou mudar o projétil. Eu acho que o projétil normalmente é Shuriki. E o bumerangue me morou pra pegar o carinha lá no final. Ahn... Só faz ganhar. Acho que é só arremessar a mesma Shuriki. E vai... É o melhor que eu posso fazer. Vou pegar alguma que atravesse nisso. Talvez essa. Bom... Esse setup pelo menos tá me ajudando um pouquinho. Mas... Fazer aquele... Cara... Aqueles... Aqueles... Tem... A wave lá de... De três inimigos não deveria fazer daquele jeito. Eles deveriam ir pra frente. Eles não falam pra frente. Não... Mano... Ai, não. Essa é a vida. Ai, viu? Esse cara agora foi a primeira vez. What the fuck? Oh. Oh, que legal. Eu gastei a missa a minha inteira, mas... Ele fugiu! Ok, ele morreu muito rápido Mas acho que isso vai ser sub 2 Quase certeza E já sabe... Eu senti que demorei um pouquinho mais Na parte da demonstração das... Na mosca, sub 2 Ah, chega 1, 59, 96, tá ótimo 1, 59, 96 Tá massa Não quero tentar de novo não Foda-se, tá bom? Chega na primeira fase Ah, tá Segunda fase Qual o esquema? Acho que o esquema vai ser esse aqui E... E... Agora tem o plot É que interessante Eu acho que O negócio vai ser Usar o perante É que Porque tipo, o escudo não causa a pé Eu preciso matar coisas rápido Eu não preciso sobreviver Então eu não sei se Os itens do caos Ajudam um monte com aquilo Esse é o meu ponto Tem que ser O que é? É que... Tem que ser O que é? E... Ou... Tem que ser Tem que ser Tem Nossa senhora, o bumerangue mata As coisas com chapa só Não, 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 não Não, 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 não Talvez o muro que eu me ajude aqui. É, talvez o muro que eu me ajude nessa parte aqui. Eu posso... Pensar nessa, né? Errei! . . . Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Causou muito dano pra... Nossa! Foi muito rápido! Posh causou muito dano pra se importar Com... Penalidade de energia 3,14 Tá bom 3,14 e 26 Vamos lá 1,2 3,14 Ponto 26 Hum Hum Talvez Quem sabe Hum 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 Eu esqueço agora que ele começa a parar isso aqui. Ah, eu não tenho projeto, eu tenho que ir na maleta. Ah, 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 meu Deus. Não! Errei todos os dash ataxes Pula cena! Pula cena! O programa não foi atacado! Nossa! Só demorei essa! Vou destruir mais rápido um pouquinho 3x15 Um segundo mais devagar Mas eu sei porque foi um segundo mais devagar Tem umas partes meio que ficam na parede Tá, mais uma tentativa só Eu só vou botar tipo Sei lá, 3 tentativas em cada fase E simbora Gastar muito tempo com essa daí não Eu quero que vocês aí Gastem seus tempos porque E aí 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 11 E aí 11 E aí 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 O que é isso? Olha, já tem vida suficiente pra tancar Lutou esse mal, aqui? Cadê a Waze dos luteus? É aqui? Não, não vai a Waze Que luteu esse mal Não era essa? Então a nociã foi pela Waze pra trás E não aparece nada é 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 e Pra esse motivo que eu peguei, eu não consegui, ok? Vamos tentar o bizarro do bicho. Vamos lá! Eu poderia ter jogado um merangue na Wave antes de 2,31, 20, ok? Vamos lá, 1,3, 2,31, 20. É, eu tô achando que o bumerangue tá me ajudando aqui. Esse é o objetivo daqui. Alguma coisa que eu possa melhorar aqui... Não, acho que esse setup é o melhor que eu possa começar. Eu tenho que olhar se meu pombo tá chegando a mais do que 15. Se não tiver chegando a mais do que 15, não pode apenas. Meu Deus, eles correram? Eu vou fazer isso aqui. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos jogar o elemental. Problema de jogar o elemental. Eu não tenho a estamina para fazer esse coração. Faltou um feijão ali. Tá, vamos lá. 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 Tem máquina? Mas provavelmente... ...100 metros. Vamos lá. Vamos lá. Qual vai o resultado? 2,21. Uh! 10 segundos mais rápido. 2,21. 43. Tá. Ok. Eu estou satisfeito com esse tempo. Vamos para a próxima fase. Um... Eu estou fazendo minha direita. Eu vou fazer minha direita. Eu vou fazer minha direita pra carreira. Eu vou fazer minha direita pra carreira. Meu Deus, ela parece ser a Juri. Meu ninja build, eu só fiz de um olho para agarrar para seus amigos. Ah, eu acho que eu não uso essa máscara. Eu acho que ela não é claro. Eu tenho que testar se 15 de combo está realmente fazendo uma diferença ou não. Porque se não estiver fazendo a diferença, eu tenho que ver o outro bagulho. Ai, pode ser que nessas fases não façam. Eu esqueci completamente agora. E agora é só ir direto. Você passou rápido. Nossa, eu mato muito rápido. Você sempre passei. Boa, 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 boa. Nossa, com isso aqui. Boa, boa, boa. Nossa, com isso aqui. Boa, boa. Boa, boa. 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 Eu tenho que descobrir o medo de ignorar a esquiva. Como matar a esquiva desse jogo. Se eu descobrir isso, vai ser muito grande. Como de novo a esquiva? Vamos fazer porque a mecânica de esquiva não faz diferença alguma. 2, 23, 26, tá bom. 2, 23, 26. Vamos lá. Mais uma vez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas aí fala, olha, suas armas elétricas agora estão sendo úteis para alguma coisa. Ah, vai dar uma bola na elétrica. Acho que eu vou baixar muito dele. Acho que não, eu já estou baixando bastante. Vou fazer esses maquilhos deles e vai soltar uma vez. Só pelo fácil usar algo que criar mais legal do mundo. Ok, amei. Eu estou ali, eu não sei se a vida. Fácil, eu vou pegar uma bola. Ah, deixa a parte de cima. Acabou. Acabou. Acabou, olha só. 2, 3, vamos lá. Corpo, vai que? Será não 발? É, oficina, olt Sepaga. Não, não isso aí. Não, não. Vai se relacionar 4,0. Vou atacar para ver se não luta nenhuma. Deixa o ataque parcialmente e ignora a esquiva. Muito bom saber disso. Eu já tinha minhas suspeitas antes. Minhas partes que eram relevantes. Era muito difícil fazer isso. Porque elas são... Pô, tem que saber também com a falta de... Outra coisa que eu tenho que saber. O tempo para quando ela levanta os braços? Ou quando chega naquela parte? Tá, deixa eu fazer um teste. Eu não acho que você tem que saber. Eu não acho que você tem que saber. Não vou ganhar mais coisas. O que é que é que isso faz? Eu acho que é o que é. Aqui faz diferença. Ah, até que esqueci mais uma vez. Mas, porém, todavia, eu quero fazer um teste para ver se eu vou ter ele. E o teste que eu quero saber é... Eu consegui um hit! Interessante. Eu não gosto de mais nada de funcionar com o Mule. Eu sempre faço 5 a 7. Porque 5 a 7 é o ideal. Menos o jogo tem bora para registrar, mas aqui você está perdendo tempo. Aqui. Se eu perder tempo aqui... Vou dar, sei lá, uns 30, 50 ou alguma coisa assim. E aí, como é que vai vir para vocês e quem está assistindo? Tudo bom? Só para vocês terem uma ideia do que vai acontecer comigo, quarta-feira eu vou estar viajando para Aracaju. Então um stream de jogos de luta talvez seja um que tenha um pouco mais de problema de novo. Normalmente é assim. Tá, vambora. Cheguei a dar uma lagada ali. Dá uma volta. E eu peguei um tempo bom, 23,70. Nice. Vamos botar aqui 23,70. Eu tenho que lembrar que eu tenho que pegar esses times porque... Acabei de fazer esse aqui. Então vamos botar esse aqui. Botar de volta. Eu sei que esse aqui tem o Puma, né? Então... Como é que fica nessa fase aqui? Bom, eu estou achando que esse é o setup para muitas das fases. Eu tenho que pegar esse aqui. Ah, não pegou uma. Era mais em volta. Alright... É que é só ir, eu não busco aqui. Mas Hallo? Ai eu, eu только que não cuidarulei. Ah porque eu falei aqui dos três ú AUG Não vou pegar isso aí. Não, não vai pegar outro aqui. Não, não vou pegar suazinha. Não, não está lucindo também. E isso aqui. Não, não, não. Não, não. Vamos lá. Essa fase foi muito rápida. 1,36,90. Ai, caramba! 1,5. 1,36,90. Tá bom, tá bom. Preciso mudar, mas já tá pra alguma coisa. Nééééééééééééé. Por que eu dei um dash? Era pra baixo. Vou pegar já com calça. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é que é que eu quero fazer? Eu estou falando agora para você. Eu vou continuar com uma coisa mais séria da vida. Mas eu não entendi a vida! Eu não entendi a vida. Mas eu não entendi a vida. Eu não entendi a vida. Mas eu não entendi a vida. Eu não entendi a vida. Hum... A partir da hora que eu comecei, foi a partir da segunda fase. É, foi a partir daqui que eu comecei a não ter essas. Ah, essas douradas são... que foram S. Ah, o que mais eu posso fazer? Deixa eu ver pra tempo, que horas são. Ah, eu tava fazendo aqui. Não, não dá pra fazer o mundo inteiro aqui, porque eu quero pelo menos tentar duas tentativas, que massa. De cada fase. Tipo, no mínimo, quer dizer, uma outra. No mínimo, duas tentativas. Tá, olha lá. Fique na outra. Deixa eu ver a nota dos time stamps e eu vou jogar aqui. Ah, eu disse. Vai ser uma desgraça para editar esse vídeo. Não, não sei como colocar o... ... 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 Tá vendo? Tchau, tchau. 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 do trono, não vai ser bom, já vai. É bem, acho que tem nada, né? É essa arma, esqueci. Ele. Você tá. Ah, é... Ah, é... Opa, apa, apa, apa. Opa, apa, apa. Opa, apa, apa. Então vai, é você! Espera aqui Espera aqui Espera aqui Essa é a wave kill, eu não consigo ficar ali no top Ok, eu não consigo seguir você Falei Por que você existe? Sai da minha tela Olha pra sair da minha tela Opa Caramba, esse momento eu preciso Esse momento eu preciso Esse momento eu preciso Vamos lá Certo Já se posicionou bem ali Mas deve ter Dá pra fazer melhor ali Porque Dá pra começar já 2, 4, 1, 60 Vamos lá 1, 2, 3, 2, 4, 1, pronto 60 Ok Mais um Coisas que eu aprendi nessa fase Negado da wave 3 É a wave do Rono Eu acho Rono Com bichinho A wave 3 É a wave E esse não aparece Na minha Na minha Não 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 Normalmente esse Tami Beijos Você pensa Sóдо Olha a garoto Acho que Não pas Como Tem O Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó E haverá que me trocar e trocar. Ele só me ciena o cara. Controle... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho que juntar o Max-Saint-Bow. Ok. 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 Ah, aqui vai quebrar a primeira. É isso. Como escape? Só que eu tenho que deixar ele vivo. Eu tenho que deixar ele ativo ali. Dois, três naves, dá três. Tá bom, foi melhor. Ah, isso eu descobri um skip. Em parte, assim, entre aspas. É mais um fast kill do que um quick kill. Do que um skip. Mas é possível matar o Kuma antes dele aparecer. Só que ele tem que aparecer. Porque ele tem que ganhar uma barra de vida pra poder morrer. Deve dizer que eu fiz esse teste. Será que ele precisa de uma barra de vida? Eu não posso matar ele antes de uma barra de vida. Só primeiramente precisar saber quanto do ano ouro. Preciso causar medo. Enfim, são duas perguntas para depois. Eu faço isso na próxima extra. Eu quero falar mais terminal do mundo doce. Eu acho que vai ser o objeto doloroso deste que vai ser esse aqui. Enfim, vou tentar fechar o mundo do dois. E encerrar aqui. Então, faltam mais três fases. Eu não estou vendo se eu estou fazendo Kuma antes. Estou vendo aqui. Eu tenho uma balançada aqui. O que é que é que é? Que o meu botão da extra não foi. O que é que é que é o meu botão do dash não foi? Não, vou embora, tipo o vil. É só um... Pouca distância, só que eu... Estou entrando. Deixa a taca e vai de mal certo. Ah, me dá com aquele... Senta aqui. Eu dei a você. Eu dei a você. Eu dei a você. Não! Eu dei a você. Ok, eu dei a você. Sim. Ah, eu consegui chegar até aqui. Vamos ver se eu consigo causar um... Legal. Eles nem saíram. Do meio. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Então, tem uma espécie de Fast Kill aqui. Fast e Vacu Kill. Dois, treze, ponto, nove, meia. Ok. E botou... Zero projetos usados. Meu Deus. Eu não estou usando projetos. É só bater a letra. Vamos lá. Próxima fase. Próxima não. De novo aqui. Só que com as informações que eu ganhei. Você comigo? Vai vindo. Valeu. Pode até começar a deslizar. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou usar. Não, 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 não. Eita, não, não, não. Não, 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 não. Eita, não, 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 não. E esse aqui não pode desprezo. Telemonios! Sei lá, velho. F*** isso! Só mantém os... Isso que eu não acho. Isso aqui. Não faz muita diferença. Jesus. Tá bom, vamos lá. Ai, essa foi que foi boa. Ai, essa foi boa. Ai, essa foi boa. Ops! Ops! Deve ter perdido que ficou... 50 centésimos aqui. Nesse segundo, mais ou menos, eu devo ter perdido. 50 centésimos. Hum! Eu ganhei 50 centésimos. Yes! Então, peraí. Se eu ganhei só 50 centésimos, você sabe isso aqui. Ops! 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 É a espada de anzol mesmo? Ops! 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 E se eu usar uma espada de fogo, tem efeito de terra quase pequeno. Será que eu usar uma espada de fogo seria melhor? Espera, ficar causando dor de energia. Oh, oh! Eu vejo! Eu vejo! Ha, 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 ha! Deixa eu ver a minha larga de pedra. Não, a certeza é aquela mesmo. Pera, eu tenho dinheiro. Calma aí. É uma coisa. Não tem. Ah, só tem... Tem baixa aqui. Que espada do cara. Hum. Estou... Estou... Estou apertando. Eu não acredito que eu não peguei esse. Ah, espera aí. Vamos pegar, vamos pegar. Se for o caso... Eu vou pegar. Deixa eu ver se eu estou... Eu estou com um par de pedra de pedra. Isso é bom. Na próxima parte eu vou falar com o... Porque é área de crítico, né? Quando chegar 15 a mais de combo. Eu não acho que eu estou chegando aqui, né? Mas calma. Eu estou com uma dupla. Jesus! Meu Deus! É esse dano! Não! Para! Acho que eu descobri na época. Não! Caralho! Eu ganhei 6 segundos desse Carissa. Isso porque ele ficou fugindo no final. Calma aí. Dá para melhorar muito esse tempo. Vamos embora. Tá. Muito assim. Mas digamos... Uns 2 segundos? 3? Talvez. Acho que 2 segundos dá para melhorar. Vamos lá. Espera aí. Eu não estou chegando. Pegue mais. Mais. Vamos! Vamos lá. 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 Foi bem ruim isso aqui, hein? Mas deve ser na faixa dos 55 isso aqui. Yep, 55. Ah, vamos... Uma última tentativa aqui nesse... Não, não, não. Mas eu já estou feliz com a espalha. Tchau, tchau. 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 Vai ser um inferno, mas eu vou tentar submeter esses aqui, esse vídeo aqui, com um bilhão de timestamps diferentes para cada fase. E vai ser isso. Eu tenho que ver, vale, veja aí com o seu programador mais ou menos como é que funciona, ou fechando o tempo, se ele lembra que foi feito. Porque, dependendo do caso, eu faço uma espécie de contagem diferente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.